Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esse encontro semanal com o grupo aulas da vida, cujo objetivo é levar a palavra do evangelho e o conhecimento espírita que é a nossa doutrina. Meus amigos, durante o mês de dezembro, o grupo aulas da vida tomou como tema Jesus, não poderia ser de outra forma e nós vamos falar, já falamos e vamos continuar falando sobre o chamado de Jesus para todos nós. Essa transmissão está sendo realizada pela Rádio TVCAC de Bauru, Estado de São Paulo e pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. O estudo da palavra de hoje será do evangelho de Lucas. Meu nome é Amália, mas antes vamos fazer uma pequenina prece rogando a proteção de nosso Pai. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em em vosso santo nome para que nós possamos estudar um pouco do evangelho, da nossa doutrina e naturalmente pedindo a sua presença entre nós, Mestre querido, e que possas abençoar a cada uma dessas pessoas que estão sintonizadas conosco sintonizadas conosco neste momento. Que assim seja. Meus amigos, a passagem evangélica de hoje é do evangelho de Lucas, é um texto um pouquinho longo, é do capítulo 19 que vai de 1 a 10. Jesus tendo entrado em em Jericó e ia fazer as suas pregações naturalmente e já estava se aproximando também os seus dias de martírio. E ali, como diz o evangelho, havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Ele era um cobrador de imposto e chefiava toda aquela equipe. E ele era muito rico. E ele procurava ver Jesus. E por ser de uma estatura pequena, baixinho, ele então, sabendo que Jesus ia passar por Jericó, ele subiu numa árvore. Porque havia muita gente, muita gente para ver Jesus. E ele sabia que ia ser difícil ver Jesus de mais perto, então, ele subiu nessa árvore para poder ouvir Jesus. E quando Jesus chegou àquela cidade, até aquele local onde ele estava, Jesus olhou para cima e disse, Isaqueu, desce de pressa. Hoje me convém ficar em sua casa. Ele com seus discípulos. Isaqueu, perdão. Isaqueu, apressando-se, desceu de pressinha e foi recebê-lo com muito júbilo, com muita alegria, segundo o evangelho. E todos os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, os seus apóstolos, vendo tudo aquilo, que ele entrara na casa de uma pessoa rica, de uma vida, um pecador, eles começaram a murmurar muito, começaram a questionar. E Isaqueu chegou até Jesus e disse-lhe, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, quer dizer, prejudicado, alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje a salvação veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar-lhe salvar o que se havia perdido. Essa passagem evangélica nos ensina variadas lições, preciosas lições, E hoje nós vamos falar sobre esse chamado de Jesus a Zaqueu. Essa conversa, esse encontro de Jesus com Zaqueu. Essas lições nós vamos ver hoje que tem muito a ver com o dinheiro. Pois Zaqueu era um homem muito rico, muito rico, que tinha conquistado essas riquezas por métodos não muito honestos, não muito corretos, mas, mas, o que será que Jesus achou nesse homem? Nós sabemos que todos nós temos esse privilégio de receber o chamado de Jesus, mas poucos de nós aceitam esse convite. Naturalmente, todos aqueles ensinamentos de Jesus a respeito da lei do amor ao próximo, a respeito do que o seu reino não era deste mundo, certamente só de ouvir falar de Jesus, só de ouvir, porque até então ele não conhecia aquele ser divino, mas só de ouvir falar, naturalmente o seu coração ficou como ouvido, e aquelas palavras, palavras sublimes de Jesus tinham tocado o coração daquele homem rico, mesmo sem nunca tê-lo conhecido. Ele sentiu-se atraído por aquelas verdades tão supremas, tão inovadoras, que já começou a abrigar em seu coração, em seu íntimo, um forte desejo de conhecer Jesus pessoalmente. E isso não tardou em acontecer. E num certo dia, Jesus passando por aquele lugar, como nos conta a passagem evangélica, chega até ele e faz esse imperioso, enérgico convite. Zaqueu desce depressa. Ele nem acreditava no que estava ouvindo. E mais do que depressa, ele recebeu Jesus com muita alegria. Mas esse chamado de Jesus era tocado de uma profunda energia amorosa. Bem, Jesus sabia de antemão, é natural, que Zaqueu tinha sido tocado pelas suas palavras. Só faltava concretizar verbalmente esse chamado para que ali, naquele momento, fosse iniciada a sua verdadeira transformação. E não é isso que Jesus pede de nós? Ele nos chama toda hora para a nossa transformação. Ele não se cansa de chamar-nos. E nem sempre nós ouvimos esse chamado. Jesus também notou nele que aqueles seus propósitos de mudanças tinham sido tão sinceros, tão sinceros, que naturalmente atraíram Jesus até ele. Porque de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos pensamentos bons, nós atraímos Jesus para perto de nós. Nós atraímos aqueles espíritos trabalhadores do bem que trabalham em nome de Jesus. Nós atraímos para perto de nós. Naquele momento que Zaqueu humildemente se revelava, porque até então um homem rico, poderoso, e revelando ali aquela humildade sincera, princípiava a sua conversão diante de Jesus e também o seu cuidado com os mais necessitados. Zaqueu começava a compreender naqueles instantes que nada nos pertence. Nem dinheiro, casa, joias, terras. Nada disso pertence a nós. Bens materiais, muito menos. E posso dizer a vocês que nem o nosso próprio corpo nos pertence. Porque tudo isso são empréstimos de Deus para que nós tenhamos aqui na Terra o usufruto de todos esses bens. Usufruto. E que um dia nós teremos que prestar contas do que fizemos com esses bens concedidos pelo nosso Pai Maior. E não só serão somente os bens materiais, mas os bens intelectuais que nós adquirimos e até os bens espirituais que Deus nos concede, nós vamos ter que prestar conta. E isso acontecerá um dia quando voltarmos a nossa verdadeira pátria espiritual. Porque nós sabemos que esse mundo é apenas uma passagem. E daqui levaremos apenas o que nós conquistamos em conhecimentos, o que nós conquistamos em valores morais, no bem que fizemos a outras pessoas, e também daquilo tudo que nós aprendemos em bens espirituais. Deus ama a todos nós por igual. Seja você rico, seja você pobre, seja você um ser de luz, seja você um ser ainda em condições inferiores, porque Deus não faz distinção entre seus filhos. Ele ama a todos igualmente. E é esse tipo de amor que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos como eu vos amei. Não é assim que Jesus sempre dizia? Fazer a todos aquilo que você gostaria que ele fosse feito. E quando Deus nos concede bens materiais, bens espirituais, estes são bens que nós devemos adquirir para a nossa vida, levando a outras pessoas também, aqueles que ainda são carentes desses bens, porque todos nós recebemos um talento especial de Deus. Uns podem receber o talento da riqueza, outros da inteligência, outros dos bens morais, mas tudo é válido diante desse mundo para que possamos contribuir para o equilíbrio de todos. Voltando a passagem de Ezaquiel, os apóstolos percebendo todo aquele movimento de amor de Jesus por aquele homem, eles começaram a murmurar, principalmente Felipe e Simão, porque eles começaram a se perguntar como que Jesus dá tanto valor assim para um homem pecador e rico? Ele que nos ensinou tanto o desprendimento dos bens da terra? E eles continuavam falando como que Jesus teve coragem de pedir hospedagem na casa daquele homem pecador, na casa daquele homem que, para eles, não valia muita coisa. E ainda por cima, um publicano, eles odiavam os cobradores de impostos. Jesus, atento a toda aquela discussão, deixou-os falar e depois veio dar a sua explicação. E Jesus lhes diz o quê? Bem-aventurados são aqueles que sabem servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então, nós podemos tirar daí a lição que, mesmo aquele homem sendo um pecador, mas que abrigava em seu coração aquele forte desejo de mudança, então nós temos que tirar uma preciosa lição daí, que não devemos ter pré-julgamentos com as pessoas. Sim, antes de examinarmos os seus propósitos, as suas verdadeiras razões, para tudo o que fizerem. Então, esse pré-julgamento, nós temos que abolir. Jesus viu o coração daquele homem que se quedou diante dos seus ensinamentos e ali estava aprendendo as lições de humildade que Jesus tanto ensinava. E as lições também de desprendimento dos bens terrenos. Ele não disse na passagem que ele ia devolver para as pessoas aquilo que ele tinha tomado a mais e aquele que ele tinha prejudicado muito ele iria devolver quatro vezes mais. Talvez seus apóstolos não pegaram a beleza desse propósito de Zaqueu de reparar o mal que ele fez. E é essa lição também que esta passagem nos ensina reparar o mal que nós fazemos a outras pessoas. Porque Jesus Ele quer é isso de nós. Você errou? Eu estou te chamando, você não me ouve. Ah, mas eu errei muito. Repara o seu erro. E vamos continuar a nossa caminhada. Agora, vocês prestem atenção que aquele homem rico, poderoso comandava várias pessoas mas já estava com o seu coração repleto de humildade de nobreza por ouvir esses ensinamentos. E naturalmente ele sabia que toda a riqueza que ele tem naquele momento ele poderia sim transformar aquela riqueza na benção do trabalho e nas chances de praticar o bem em sua comunidade. pois, meus amigos minhas amigas não julguemos precipitadamente todos nós podemos receber a salvação da nossa alma reparando aquilo de mal que já fizemos. prestem atenção nessa passagem a alegria de Jesus quando viu Zaqueu com todos aqueles propósitos de vida para daí em diante porque Jesus lhe disse o que? Hoje a salvação chegou a esta casa. Jesus também não diz que não se perderá nenhuma ovelha do seu rebanho e ele diz isso nessa passagem eu vim buscar né o filho do homem veio buscar o que se havia perdido aí seus apóstolos entenderam que a conversão de Zaqueu aos propósitos cristão estava ali se iniciando nós sabemos que todos nós aqui na terra homens mulheres nós temos a nossa missão e essa missão a cumprir na terra sempre visa o nosso aprimoramento moral e espiritual mas nós também nos dá perdão Deus nos dá chance também do nosso aprimoramento material nós estamos nesse mundo e temos que viver conforme esse mundo porque nós desenvolvemos a nossa inteligência adquirimos conhecimentos e tudo isso Deus nos dá para o nosso bem estar sim nós temos que comer vestir viajar comunicar-se com outras pessoas cuidar da nossa saúde nos aprimorar intelectualmente então tudo isso depende de dinheiro é tudo depende do dinheiro e para que isso aconteça sim nós precisamos do dinheiro para que isso aconteça mas nós sabemos também que para muitos ainda há uma grande distância de ter tudo isso com o seu próprio dinheiro porque nós sabemos também que as privações materiais morais espirituais há por toda parte então o que que Jesus pede daquele que é possuidor de uma considerável fortuna ele tem como realizar a sua missão aqui na terra da melhor maneira possível ele terá se ele entender se ele compreender o que Jesus quis dizer quando ele disse aos apóstolos que a riqueza é muito bem-aventurada na mão daqueles que sabem distribuí-la quando o rico entender e muitos entendem viu pessoal quando ele entender tudo isso ele vai ocasionar bem-estar matar a fome vestir aqueles que dependem e não tem as condições materiais porque quando ele entender que ele é apenas um administrador dos bens de Deus que lhe concede mas tem um propósito quando Deus concede um bem enorme a uma pessoa é justamente para isso para que ele possa gerenciar esses bens com sabedoria suprindo os mais necessitados com a benção do trabalho desculpe gente quando a gente vê um rico que tem aí empresas enormes que dá trabalho para várias pessoas mata fome de várias bocas aí nós podemos entender o valor real do dinheiro na mão daquele que sabe administrá-lo Allan Kardec no livro dos espíritos na questão 814 faz uma pergunta nesse sentido aos bons espíritos eis a pergunta por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria isso todos nós nos perguntamos também por que que fulano é tão rico e essa enormidade de pessoa tão necessitada os espíritos bons respondem para os provar por que provar cada um de maneira diferente aliás como sabeis essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos e frequentemente nelas sucubem quer dizer falham quer dizer a prova do pobre e a prova do rico foram escolhidas por ele a maioria das vezes então para o pobre é a prova da paciência enquanto que para o rico a riqueza é a prova da caridade e da abnegação quer dizer do desprendimento do dinheiro tudo é prova viu pessoal agora vendo por esse lado né vendo por esse lado como que nós podemos meditar em tudo isso porque será que a riqueza é um bem ou é um mal no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 16 fala muito sobre isso e os bons espíritos aí falam o que que se a riqueza fosse um mal Deus não a teria colocado nas mãos de certas pessoas somente como um instrumento de perdição entenderam se a riqueza fosse o mal Deus não a teria colocado na mão de certas pessoas e dela fazer um mau uso a riqueza é uma prova muito difícil meus amigos pois as facilidades que ela proporciona pode ser para algumas pessoas não são todas um excitante do seu orgulho da sua vaidade do seu egoísmo e isso essas facilidades que o dinheiro proporciona pode arrastar essas pessoas para uma vida fútil e materialista sim atendendo apenas a satisfação do corpo físico sim atendendo apenas a satisfação do corpo físico alimentando esse corpo físico com as paixões terrestres com as viciações e esquecem de que ele também tem um corpo espiritual que precisa de alimento todos nós temos que alimentar nosso corpo espiritual e como podemos alimentar nosso corpo espiritual com a nossa maneira de viver honrada com o bem que fazemos com a nossa espiritualidade que vai se desenvolvendo dia a dia amando a Deus amando ao próximo que tanto Jesus nos apregou amai-vos uns aos outros mas há pessoas que ainda o dinheiro fazem um mal enorme porque não sabem administrá-lo eles se deslumbram diante dessas facilidades e caem mas posso dizer-lhes que o dinheiro pode comprar sim o agravamento das suas paixões o dinheiro não compra tudo mas pode comprar as paixões do mundo as viciações os bens materiais pode mas bens espirituais não e então nas mãos dessas pessoas elas se tornam um mal Emmanuel nos diz são palavras dele que o dinheiro que se adquire com honradez de uma maneira correta com honestidade é um amigo que te busca é um amigo que te busca para ser melhor empregado onde for necessário pois nas mãos de certas pessoas ele vai dar o trabalho vai matar a fome vai secar muitas lágrimas isto é nas mãos certas então nós nunca devemos pessoal ir contra o dinheiro amaldiçoar o dinheiro não o dinheiro é um grande imóvel das pesquisas da saúde da criação de medicação tudo isso depende do dinheiro do trabalho aquele que não tem ainda as condições necessárias mas tem dois braços para trabalhar ele recebe por isso a sua família se beneficia com isso então nós podemos até fazer aqui uma uma reflexão sim o dinheiro na mão daquele que não sabe usá-lo em benefício de outros apenas em seu benefício traz o mal mas o dinheiro na mão daqueles que pode aí ter uma empresa que dá trabalho para muitas pessoas incentivar o estudo incentivar as pesquisas científicas aí sim nós sabemos que esse dinheiro trará muitos frutos e mesmo na mão daquelas pessoas que não sabem administrá-lo em seu proveito criando condições de crescer só pensando nas coisas do mundo mesmo assim no meio em que ele vive ele ainda pode trazer benefícios porque ele pode sim dar trabalho às pessoas né ele pode estar aplicando dinheiro ali também em seu meio ele não está cuidando de si da sua pessoa mas mesmo assim o dinheiro ainda pode ser benéfico então Emmanuel deixa bem claro não devemos é ir contra o dinheiro não é abençoá-lo abençoe o pouco se você acha pouco o seu salário se você acha pouco o que você recebe por aquilo que você faz mas pegue esse pouco abençoa pede a Deus que abençoe como dizia minha mãe o pouco com Deus é muito não é assim que a gente aprendeu com os nossos antigos e assim devemos fazer então fica hoje essa lição de Zaqueu para todos nós era uma vida de pecador era uma vida não muito honesta mas que ele soube em tempo recuperar tudo isso reparando o mal que ele já tinha feito e com certeza nunca mais Zaqueu voltou atrás né então fica para todos nós o que que cabe a nós pessoas humanas extrair todo o dinheiro todo o bem possível porque se para uns não traz o benefício moral mas ainda pode ser um meio de progresso no meio no lugar na comunidade em que vivemos meus amigos hoje foi isso que eu tinha de dizer para vocês sobre esse chamado de Jesus Zaqueu e eu espero que vocês também ouçam o chamado muitos já ouviram já estão fazendo coisas maravilhosas outros ainda estão um pouco relutantes naturalmente o chamado do Zaqueu é um exemplo para todos nós e fica aí essa mensagem de mudança de vida daquilo que nós fizemos não muito certo e Jesus nos lembra toda hora que podemos mudar sim e que ele espera por nós já estamos na antevéspera do Natal e eu quero desejar a todos vocês ouvintes queridos um Natal de muita paz de muita união um Natal onde o convidado maior deve ser Jesus né ele é o aniversariante ele é a personagem central do Natal mas eu quero lembrar vocês também de compartilhar aqueles que tem mais com aqueles que não tem compartilhar da comida compartilhar daquilo que você vê que pode fazer com as pessoas menos favorecidas principalmente as crianças os velhos né nossos idosos aqueles que ainda estão numa vida de muita privação e eu peço a Jesus que abençoe a todos nós nesse Natal e que possamos ser um instrumento de luz um instrumento de paz um instrumento útil aqui em nosso planeta fiquem todos na paz do Mestre Jesus Mestre 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 Obrigado.